E já estamos autorizados pela arbitragem e começa o Paraná Ball 14. Vai para o retorno da equipe do Londrina, Bristol Becks procurando o alvo, tentando quebrar teclas ali, ele vem avançando, tem bastante campo, já dobra a esquina. Conseguiram ficar de pé, ele consegue, ele o kicker, ele o kicker, corre meu filho, vai filhão, vai filhão, vai filhão. Que legal pelas costas, time de retorno número 30, do ponto da falta, 10 jargas, Force Down, Londrina, Bristol Becks. Em Paraná Balls, tem esse nervosismo procurando o alvo, o Yuri se livra do primeiro contato, vai tentar resolver com as próprias penas, já passou da linha, descreve, a gente não pode fazer mais nada, recebe. O Danone já posicionado, veio o rodo e o chute, e está lá na coreografia do No Good, nada feito, então, ataque do Curitiba Crocodiles, já posicionado, então, segunda descida para oito jargas agora. Mais uma vez, corrida entregue ali com o Francelino Sanhá, ele abaixa a cabeça, vem mandando capacetada, vai pela poseira, as descidas longas, que snap já na mão do Xavier, corrida entregue com o Sanhá. Nada feito, que trabalho do Londrina, Bristol Becks, por conta daquela lesão do Yuri, mas mais uma vez, corrida entregue pelo meio, agora batendo na parede do Curitiba Crocodiles, não foi a lugar nenhum. Uma jogada. Vai tentar, naquela tentativa do tush-push, mas... Rapaz, eu acho que teve um fumble. Fumble recuperado pela equipe do Curitiba Crocodiles, depois de ir e levou para casa. Primeira descida, então, para o ataque do Curitiba Crocodiles, corrida com o Francelino Sanhá, mas o Teco, rápido e imediatamente. Recebe o snap, situação clara de passe, procurando um alvo, fez o passe na pressão, passe conectado. Primeira descida, então, bola na linha de 41 do campo ofensivo, corrida entregue com o Francelino Sanhá, e vem tentando quebrar o Teco, mas não, não, você... Até próximo da linha de 30 jardas, já está em uma boa posição para chutar o fio do gol, mas está... Fica com a bola do Xavier, jogou o andador, vai ele mesmo tentando em uma boa corrida. Vamos ver a marcação de campo, mas eu acho... Snap na mão do Xavier, mais uma vez, passe lá na linha do scrimmage. Quebrou o Tecos, ele vai... Livre, livre, sozinho, livre, leve, solto. Te dá o Coritiba Crocodiles do Bristol e deu naquilo lá. Fala posicionada, veio o chute e está lá dentro, um ponto... Tu achar sua mágica para essa final. Segunda descida para 13 jardas, ataque do Bristol Becks, mais uma vez situação de passe, procurando o alvo, o Sullivan, e é sacado, engolido pelo caminhão de jardas agora do Londrina, Bristol Becks, terceira para 20, procurando o alvo, o Sullivan, mais uma vez pressionado, e... Se livra do contato, permanece vivo, meus amigos, o que ele está fazendo, o que ele está dando com isso aqui? Rapaz, que pena que as faltas que a... Segunda descida para 10, mais uma vez situação de passe rápido, Conectado ali com o Sullivan, ele já move as correntes mais uma vez. Um da arbitragem aqui, Atos Daniel, Robson Damasceno. Vai a jogada aqui para o Coritiba Crocodiles, agora um snap horroroso. A bola veio rolando. Está a forçar alguma coisa, recebe o snap, fez o play-action, passe... Incompleto. Turnover on, downs lá. Vem o ataque do Coritiba Crocodiles, Inglita. O pessoal falando na cidade de lá, ele não importa o placar, cara. Mais uma vez situação de passe sendo pressionado, o Xavier conseguiu se livrar do contato, vai ter... Será que ele consegue passar? Fez o passe perigoso agora, o Chacha... Snap já na mão do quarterback, Sullivan fez o blockback, procurou um alvo, passe no meio... Goool! Conectado! First down! Para a equipe do Londrina Bristol Bags, entrega a corrida com o Sirman, já batendo na parede, correndo para trás, agora vai perder Jardas. A equipe do Bristol, Jardas preciosas nesse primeiro da OX Univan, que recebe o snap, já procurando um alvo, fez o passe no meio... Interceptado! Bola com o ataque do Coritiba Crocodiles. E pode ser fatal. Terceira descida para a 3 Jardas, corrida mais uma vez entregue pela equipe do Coritiba Crocodiles, vem tentando quebrar até... Só que não, não considera ali no backfield, recebe o snap, mais uma vez situação de passe, conectado, se livra do primeiro contato, dobrando a esquina, tem bastante campo. Será que ele consegue? Já veio o marcador sendo empurrado para fora. Mais um first down gigantesco para... Vai ter que fazer aquela leitura milagrosa agora da equipe de defesa, passe no meio novamente conectado e... Tantidão! Desfriada na torcida do Bristol, absurda aí, cara. Vem a conversão nessa ponte, tá lá dentro então, 14 para a equipe do Coritiba Crocodiles. Após essa pontuação sofrida, já no início do terceiro, quarto, e o teclo rápido e imediato atrás da linha do scrimmage, que nos move. Então a gente vai fazer isso sempre com o maior amor e carinho para vocês. Lá vem, correndo da equipe do Coritiba Crocodiles com o Francelino Sanhane, vem tentando quebrar teclos, já garante mais um first down, movendo as suas correntes. Primeira descida para o ataque do... Durante todo o jogo, então já a primeira para 10 de novo. Mais uma vez, corrida com o Francelino Sanhane, vem quebrando teclos, quebra o primeiro, quebra o segundo, já garante... Um first down, temos uma fleca, menino de gelo, vai tentar esse chute agora de 40 jardas para a equipe do Coritiba Crocodiles. A bola vai entrar, vai entrar, vai entrar, e tá lá na coreografia do No Good, nada para 9 jardas agora do ataque do Londrina Bristol Becks. Snap já na mão do Sullivan, fez o passe conectado aqui com o seu wide receiver. Uma boa jogada agora, ainda do campo de defesa para o ataque do Bristol Becks. Corrida agora com o seu running back, mas nada feito, já parando atrás da linha de scrimge, uma boa trabalho lá. 4 jardas, mesmo sem first down. Passe conectado, mantém viva a campanha, vai tratorando o seu defensor ali, o camisa... Ataque do Coritiba Crocodiles já postado no campo ofensivo, na linha de 43 jardas, situação de passe na screen, conectado aqui com o Bruno Barros, ele vem avançando. Rapaz, o que que é isso? Pula! Dentro da Red Zone, dentro das últimas 20 jardas, fez o passe conectado, ele vem avançando, tentando quebrar a teclas. Continua de pé, a marcação de campo. Não, já... Tentidão! Costas de vantagem nesses segundos finais desse terceiro período. Com um ponto extra agora 21 a 0, e mais uma vez... Vamos entrando, então, no último quarto dessa peleja, nos últimos 12 minutos, para sabermos quem será o campeão do Paranabal 14. Passe interceptado! O McField, apenas com o seu running back, Sainá, ao seu lado. Mais uma vez fez o play action, passe conectado no meio, já batendo na parede do maior avanço, não está valendo mais nada. Para nove jardas do ataque do Coritiba Crocodiles. Jogada engraçadinha da equipe do Croco, ele vem tentando dobrar a esquina, já empurrando, todo mundo continuando andando de campo. Fez o técnico! A duas jardinhas da Endzone. Entrega a corrida pelo meio. E o... Tentidão! É o que eu sempre digo, né, cara? O porquê que o Croco tem um diferencial? O Croco faz o feijão com arroz bem feito. O ataque do Londrina Bristol-Bex, snap na mão do Sullivan, já procurando um alvo, fez o passe um pouco mais longe. Bola no Favaro, garante um first down, veio o técnico pesado. Mas o... Quarta e última descida para a equipe do Londrina Bristol-Bex fez o passe. Passe incompleto. Então, turnover on, downs, vai começar. Segunda descida para a 10 jardas. Corrida entregue com o Bruno Santucci. Mas já jogado dentro de campo ali. Teco executado pelo camisa 42. Empurra o jogo inteiro. Já se movimentando no pocket, chachá. E agora engolido. O pocket colapsou, não teve o que fazer. Bom trabalho agora da equipe. Segunda descida então para 16 jardas do ataque do Londrina Bristol-Bex. Faz o play-action quarterback ali. Vai tentando desenrolar a jogada. Passe conectado. Garante mais um first down. Agora conseguindo. Uma das melhores pessoas de marketing de comunicação do FA Nacional. Pressionado. Passe. Interceptado. Já se ele vai avançando para a Tantidão. Tantidão. Coritiba Crocodiles. Jeff. Bicampeão do Piambol. Chegando no seu Paranabol. Agora mudando a formação da equipe do Coritiba Crocodiles. Vai para dois pontos. Recebe o snap. O chachá. Passe incompleto. 34 a 0. Vai continuar tudo. Por quê? Porque é uma diretoria que leva muito a sério o Bristol-Bex. Mais uma boa jogada agora no center round. Executada pela equipe. E o Crocodiles vai vencer de ser no campeão. Agora do ataque do Londrina Bristol-Bex. Mais uma vez situação de passe longo e incompleto. Bem fora, bem longe da zona de recepção ali do Favaro. Isso aí meus amigos. Não há tempo para mais nada. Solta o grito Coritiba Crocodiles. É campeão. Onze vezes campeão. Paraná esse. Vai Coritiba Crocodiles. 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 Obrigado.